Oi, tudo bem? Sou o artista Plástico Azeel Félix e vamos pintar essa paisagem, ok pessoal? É uma paisagem simples de pintar para indiciantes. Eu vou usar esses pincéis e vou usar essa tinta, tinta acrílica para tela e também vou usar tintas acrílicas para tecido. Eu vou usar essas duas tintas, vou deixar mais informações embaixo na descrição. Aqui no canal também tem vídeo ensinando a fazer esse risco. Eu começo com essa trincha macia 1,5 e o azul turquesa. É só um pouco aqui bem em cima, eu já venho com o branco clareando. Agora eu vou descendo na tela e só com o branco. Com a mesma trincha e com a tinta branca, eu faço algumas nuvens na parte mais clara do céu. Ponho a tinta branca e esfumo embaixo das nuvens. Agora com essa mesma trincha já limpa, eu venho com a cor cerâmica. E já vou misturando aqui mais em cima com o ocre. Tem vídeo ensinando a fazer essa cor ocre através de misturas de cores aqui no canal. Agora com esse pincel de pelo 14 macio, eu clareio mais os morros com o branco. Lembrando que esse processo aí é antes do ocre secar para poder fazer essa mistura. Com a trincha macia 1,5, eu ponho o sépia, em seguida o verde pinheiro e depois o verde folha e vou clareando mais, fazendo assim os matos. Aqui no outro lado a mesma coisa, sépia, verde pinheiro e depois eu misturo também com o verde folha e vou clareando. Aqui no canal também tem vídeos ensinando a fazer vários tons de verde. É só procurar na playlist de misturas de cores. Agora com o pincel de cerda natural número 24, eu faço aqui alguns matos. Pode ser um pincel menor do que esse, talvez fique até melhor para você. Eu estou fazendo com esse pincel porque eu cortei ele um pouco. Eu acredito que o ideal seria o número 12 mais ou menos. E com o pincel quase sem tinta, eu faço aqui alguns detalhes nos matos. Agora com esse pincel macio de pelo número 14, eu pinto aqui o caminho com o ocre. E com o mesmo pincel sem lavar, eu escureço um pouco aqui nas laterais com o cerâmica. Puxando assim um pouco para o centro do caminho, fazendo assim alguns efeitos. Eu limpo o pincel e agora com o branco, eu clareio mais um pouco aqui o caminho. Com esses movimentos na horizontal e procurando sempre fazer bem reto na horizontal, ok? Agora eu faço alguns matos aqui nas laterais do caminho. Com os matos um pouco mais alto, com o sépia e o verde pinheiro. Agora com a trinchão e meio, eu ponho o sépia e azul aqui embaixo e também misturo com o branco mais em cima. Agora eu faço o reflexo do mato na água, começando com o sépia. Em seguida o verde pinheiro e vou fazendo esse reflexo na água. E também clareio um pouco com o verde folha. Esse pincel é o pincel de cerda natural. Um pouquinho de ocre aqui para também fazer o reflexo do caminho. Um pouquinho de cerâmica. Continuando aqui com esse pincel de cerda natural. Eu vou fazer aqui alguns matos mais alto. E clareio um pouco mais com esse verde folha. Estou fazendo esse detalhe com batidinhas bem leve. E clarei um pouco mais alto. E clarei um pouco mais alto. E clarei um pouco mais alto. E com esse pincel macio de pelo, eu pinto aqui uma casinha, começa com um branco. Um pouquinho de ocre com branco aqui no outro lado da casinha. Eu estou fazendo essa casinha com o pincel maior, mas o ideal é que você faça com o pincel menor, ok? Pincel número 8, esse é um pincel macio de pelo. O telhado eu gosto de começar com o preto. Eu estou apoiando o dedo midinho na tela porque essa parte aí já está seca. Agora com esse pincel redondo fino, número 4, eu clareio mais o telhado. O telhado com o cerâmica e em seguida o ocre. Agora com o preto, eu vou começando aqui uns troncos para fazer algumas árvores. Música Um pouquinho aqui, fraco mesmo de preto, só para escurecer um pouquinho mais aqui perto da água. Música E eu clareio mais o tronco das minhas árvores com o cerâmica e em seguida um pouco de ocre. Música 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 Agora eu ponho só um pouquinho. Um pouquinho de preto aqui no centro das folhas e já venho com o verde pinheiro para fazer as folhas, assim com batidinhas. Esse pincel é o número 24, mas como eu já falei é porque eu cortei ele um pouco. Então acredito que seria melhor se você usar o 8 ou 12. E com o mesmo pincel de cerda natural, vamos clarear um pouco mais com o verde folha. Esse pincel eu deixei ele um pouco arredondado, assim como o pincel língua de gato. Portanto, eu acredito que seja melhor também você usar o pincel de cerda natural, língua de gato. Número 8 ou número 12, mais ou menos esses tamanhos aí. E com o amarelo limão eu clareio mais os matos, as árvores. Você procura clarear mais na parte que fica em cima. Número 8 ou número 13, mais ou menosavor. Amém. Clareio aqui também nesses matos com o amarelo limão. Amém. Eu vou também pintar aqui alguns matos vermelho. Bem de leve assim alguns pontos. Música Um pouquinho nas árvores como se fossem umas flores. Música 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 E ponho também um pouco de amarelo limão. Nos vermelhos que eu acabei de pintar. Música 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 E com o pincel chanfrado número 14. Eu ponho assim um pouquinho de tinta em cima. Música 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 Para fazer assim o movimento da água. Música Tem todas as informações sobre essa pintura. Música 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 Música